Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. E essa é mais uma daquelas videoanálises que a gente faz de distribuições Linux. E hoje a videoanálise vai ser para essa distribuição baseada no Shubuntu 16.04, ou seja, a versão LTS, que tem suporte garantido até 2020. E me chamou a atenção porque é baseado em XFCE, mas é bem bonito o ambiente desktop, é bem polido. Ele conseguiu colocar um tema semelhante que lembra um pouco o Elementar e OS, mas ao mesmo tempo também lembra um pouco de Gnome. E ficou muito bacana o sistema em si. Então o sistema está bonito, ele tem o Plank como o menu, a aplicação de menu, que lembra o Elementar e como eu disse. Mas ficou o conjunto da obra, ficou bem bacana, assim por dizer. Como é baseado no Shubuntu, todas as aplicações que rodam no Ubuntu 16.04, a versão LTS, vai funcionar normal. Então você pode usar PPAs, instalar Snap, vai funcionar normal. Esse é o desenvolvedor do sistema, Nick Wickens, é o criador do projeto. E está lá no GitHub também, o site é enso-os.site. Então vai ficar aí nos comentários para vocês conhecerem. Bom, eu já criei aqui uma máquina virtual com uma configuração básica aí, coloquei 2 GB, apesar que de RAM para essa máquina virtual. Apesar que como é a Shubuntu vai ocupar bem, bem pouquinho, então não vai chegar a 1 GB, espero eu. E vamos iniciar aí pela primeira vez para me conhecer junto com todos vocês. Colocar aqui no modo Full Screen e a gente inicializa. Vamos lá. Bom, já começa a tela padrão aqui que a gente conhece, né, a telinha de inicialização ali do Ubuntu, Shubuntu. E vamos ver aí o que tem de diferente nessa distribuição de Linux, né, nesse sistema operacional aí como um todo. O sistema está carregando. É bem provável que ao carregar aqui venha aquelas opções da gente escolher como Ubuntu, né, se você quer iniciar para fazer a instalação ou iniciando o live. Bom, eu espero que seja assim. Se não, talvez inicie o live direto com o ícone para fazer a instalação. Como foi bem rápido aí, eu acho que vai ser aquela tela de escolha. Vamos ver. Já dá para perceber o ícone, né, mudou lá o tema do ícone. Carregando. Já dá para perceber que o tema está diferente. Beleza, como eu disse, veio a tela de escolha. Eu vou diminuir um pouco aqui a minha câmera para a gente ver melhor aí o sistema. Então, beleza. Inclusive, pessoal, é até bacana depois vocês colocarem aí no comentário se quando eu estiver fazendo a videoanálise, se eu deixo a câmera ou se eu removo a câmera, fica opcional aí para vocês, tá? Então, aqui tem aqui a opção experimentar o Enso, né, ou instalar ele. Eu vou colocar aqui a opção experimentar para a gente esperar ele carregar e a gente ver o sistema rodando no live e depois a gente faz a instalação dele. Então, vamos esperar ele carregar aí. Eu já vi que o conjunto de cores está branco ali, né, bem clean. O que eu gosto bastante, né, é uma opção que eu tenho em todas as distribuições que eu utilizo. Eu não gosto muito de tema muito black. Até no KDN On, eu gosto de temas mais claros. Bom, o sistema carregou, né, está me dizendo ali que estou na versão, ó, que é o Live Users Session, né. Então, bem bacana, eu gosto muito de temas claros, né. E a gente tem aqui a parte de baixo, né, um dock aí, né, mostrar a visão multitarefa, que vai carregar para abrir outros ambientes de trabalho. Como eu disse, lembra bastante o Elementar e OS. Gerenciador de arquivos é o Tunar. Então, já é bem conhecido. Ó, o conjunto de ícones aqui, ó, muito clean, muito bacana, né. Tá muito bonito, não tem que dizer nada, tá muito bonito. O Terminal, ele usa o Sakura, Terminal. Se a gente colocar aqui, o uso está em torno aí de 633 MB, está rodando via Live CD, o que não é nenhuma novidade para mim, como eu disse. Gerenciador de configurações vai abrir, eu acho que o gerenciador de painel do XFCE. Ó, personalizar o XFCE, que é bem simples. Hoje em dia, né, o XFCE está bem simples de você criar várias personalizações, criação de usuários e tal. Tem aqui o Instalar o Enzo, né. E hoje em dia, para você fazer as alterações aí na aparência do XFCE, está bem facinho, né. Eu não vou mexer nas aparências, não. O aplicativo para você fazer a instalação de novos aplicativos é o do Gnome. E aqui você tem o Instalar o Enzo. Vamos ver aqui, ó, aplicativos em destaque, é o gestor de aplicação do Gnome, é o mesmo que utiliza o Ubuntu hoje em dia, por exemplo, né. Vamos clicar aqui em Applications, né, aqui ó, menu de aplicativos. Beleza. O menu de aplicativos é bem simples, né, o que torna muito fácil também de você encontrar as coisas. Às vezes, é o que eu digo, é, muitas vezes, né, a simplicidade, ela é, a simplicidade, ela é, é o que torna o bacana da distribuição, né. Deixa eu fechar aqui a janela aqui, né. Por exemplo, você pega aqui, ó, o menu, o menu de aplicações. É um menuzinho bem simples, né. Você vê, não tem, não tem tanta opção aqui, mas você consegue achar rápido o que você quer. Aqui, ó, gráficos, é, escritório, vem com LibreOffice, é, tem aqui a opção de preferências pra você fazer outras configurações, né, é, acessórios, programinhas aqui, editor de menu, emulador de terminal, né, é, o Plank, que é o painelzinho que nós estamos usando aqui embaixo, internet, vem com navegador Firefox, é, tem os jogos aqui, multimídia, é, sim, isso é ferramenta de sistema. Vou abrir aqui o Firefox aqui pra gente ver. Então, o sistema, ele, ele é bem, bem bonito, é, o sistema fica leve, depois que você está, está lá na sua máquina, com certeza ele vai rodar bem, é, vai rodar bem leve. É, é um sistema moderno aí, bonito, né, você pode ver que bem, bem bacana mesmo, né, de utilizar, divertido de utilizar, né, e simples, né. Então, ó, quando carrega aqui uma aplicação, eu abri uma aplicação aqui pra mostrar pra vocês aqui o dock aqui embaixo, ele fica aqui mostrando que está carregado, né, botão direito, inclusive, você pode abrir novas janelas, você pode escolher a opção ali de manter, manter no dock, né, é, e também é simples, é a configuração do Plank, né, também você pode digitar aqui pra pesquisar alguma coisa e já achar direto o que você precisa. Ok, vamos ver ferramentas aqui, é, achar aqui o Plank, deixa eu ver se eu pego aqui, ó, Plank, vamos abrir ele aqui, não sei se vai abrir a, a ferramenta de configuração dele, está carregando, vou botar em preferências, bom, não está carregando aqui, sempre que eu estou rodando via live também, então, assim, é de se esperar que algumas coisas não funcionem corretamente como deveria. Mas é, é bem, é bem simples as configurações do, do Plank, né, e, manter no dock, aqui, aqui você tem a visão multitarefa, que você pode mudar o, o ambiente de tarefa, né, vamos ver aqui as opções de papel de parede aqui, wallpaper, muito bonito o sistema, realmente muito bonito, né, vamos pegar aqui um outro wallpaper aqui, muito bacana, de verdade, aqui nós temos a opção de dock, dock, trena do Enzo, ó, aqui a gente faz alteração ali do dock lá embaixo, está vendo, contando, Clear 3D, e Enzo, aí você pode colocar as opções, se você quer, é, esconder, sobe pressão, né, beleza, bom, vamos fazer a instalação do sistema, clicar aqui, instalar o Enzo, instalação, creio eu que seja a instalação, um padrão aí do instalação do Ubuntu, né? Então não deve ter nenhum segredo pra fazer o processo de instalação. Escolher o idioma aqui, português. Baixar as atualizações, software de terceira, que é opcional, né? Apagar o disco inteiro, instalar ele. Colocar os dados aqui. Sem dúvida, gente, é uma distribuição que eu colocaria num laptop meu pra conhecer um pouco mais e utilizar, porque eu vou ser sincero pra vocês, eu não gosto muito do XFCE, né? Porém, eu gostei muito da maneira com que foi trabalhado esse ambiente. Se você ver, ele não lembra em nada o XFCE tradicional que você tem se você instalar, por exemplo, o Shubuntu, né? Não lembra em nada esse ambiente. E é muito bacana, o conjunto com o menuzinho funcionou, porque é um menuzinho muito simples de você encontrar as aplicações, né? Vou pegar aqui o Firefox. É um conjuntinho aqui muito simples de você encontrar as aplicações. A opção de multitarefa aqui ficou muito legal aqui embaixo, pra você abrir aqui outro ambiente de trabalho. trabalho. Então, você pode trabalhar com outro ambiente de trabalho multitarefa, deixar suas atividades aqui. Isso facilita bastante no dia a dia você trabalhar. Fora que funciona bastante, né? Esse conjunto de janelas que ficam minimizadas aqui no Plank, né? É um dock simples, mas que é bem bacana. E fora que você pode manter as coisas aqui no dock, né? Tudo que você tiver, qualquer aplicação que você abrir, você pode manter direto no dock. Por exemplo, eu vou abrir aqui o editor simples. Então, vou abrir aqui. Editor, vamos ver se tem aqui, ó. O mouse pad. Então, vou abrir esse editorzinho aqui. Deixa eu carregar, porque como tá fazendo a instalação, pra demorar um pouquinho. Então, o mouse pad é um editor, um bloquinho de notas. botando lá direita aqui, manter no dock. Então, mesmo quando eu fechar ele, ele se mantém aqui, pra que eu possa utilizar com um atalho simples, né? E depois eu posso remover ele a qualquer momento, tirando aqui a opção de manter no dock. Então, funciona bastante. Bom, faz uma pausa, volto quando tiver instalado o sistema, esperar a cópia dos arquivos aí. Olá, pessoal! O processo de instalação foi concluído, já fiz o reboot, já tá iniciando pelo HD. Aqui já é a primeira tela de login aí pelo HD. Então, essa é a configuração aí do LiteDM, né? Muito, muito bonitinha por sinal, né? Você pode escolher a sessão Kuxu Ubuntu ou a sessão padrão aí dele, né? Vou colocar aqui o meu usuário aqui, minha senha. Vou fazer o login aqui. Sistema bem polido, é... muito, muito bacana. Eu, de fato, eu testaria, como eu já disse pra vocês, e utilizaria primeiro porque, por ser baseado no Ubuntu LTS, eu sei que eu vou ter estabilidade e vou ter um bom desempenho. É... sempre a mensagem do pacote de idioma, né? Que é padrão aí, porque precisa fazer atualização. E eu poderia rodar aí com tranquilidade, é... essa distribuição. Achei muito, muito bacana o trabalho. Parabéns ao desenvolvedor. É... tá de parabéns, realmente. É um trabalho muito bacana que ficou. Bom, pessoal, finalizo por aqui. Aproveito pra convidar vocês mais uma vez a acessar o nosso site certificaçõesnet.br. Se você é um usuário iniciante em Linux, mas bem iniciante mesmo, vai começar dia 9 do 4, um curso básico de Linux ao vivo. Vai ser uma semana comigo ao vivo. Vai ser 10 horas de aula. Vai ser das 6 às 8, toda noite, tá? Começa segunda-feira. Mas se você já tem um pouco mais de conhecimento, já faz uma instalação de Linux, eu recomendo você o pacote de formação completo, que são 9 cursos completos de Linux no valor de R$ 239,99. É só acessar o site certificaçõesnet.br e ter acesso lá. É isso aí, pessoal. Vamos que vamos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.